Música 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 Vamos dar casual aí Música Calma aí, dois palitos já, Rob Doi palito? Palito sorvete? Esse mesmo É isso mesmo tio Eita porra Música Tá difícil Mas ela vai querer o saco inteiro Caraca velho agora Só tem que fazer alguma coisa Caiu seis aí ou não? Tem seis Ah tá, tá todo mundo aí Equipe azul, equipe laranja E vamos a casual galera Vamos a casual galera Fica aí senhor, esse mapa aí Eu manjo bem, eu morro mais rápido Nesse mapa aí É assim Eu manjo pra caramba e morrer nesse mapa Sabe os locais onde... Onde morre mais rápido É mano, aí tu corre Vai que esse é meu Esse aqui é o muro pra esse camarada Tá faltando ninho boiola aí Tá fazendo o cabelo do personagem Ah não Ele tem que ficar ligado pra não pegar recruta né velho É mas pegar recruta tem uns cara que joga bem pra caramba de recruta velho É É uau, tem uns cara que joga bem pra caramba É uau É uau Tem uns cara que joga bem pra caramba Vamos lá Vou jogar um negócio aqui no chão com vocês aí Não, é só um metade de parte de nós Ah não, não vou jogar bom não Não, não tá falando que vocês não estão falando que eu sou Não, eu tô zoando Ô lobo mano, olha lá, olha lá Fiquei triste agora Pô, eu não ponho nada A caveira não ponho nada no chão Não, não vou deixar o chão Não, não vou deixar o chão Os inimigos localizaram uma bomba para fornejar a defesa de algum mundo aqui Ah não, não vou deixar o chão Ah não, não vou deixar o chão Ah não, não vou deixar o chão O que aconteceu aqui cara? Só mais 10 segundos Aquela ficou branca aqui 5 segundos Joia Aí sim Os inimigos localizaram uma bomba Vai cair cara Cai aqui pra baixo Cai aqui pra baixo Vai ter um buraco aqui ó Destruíram um buraco Fizeram uma armadilha aqui pra mim ó Pra mim morrer e cair Ó lá, ó lá Caraca Nós vamos ver aqui Vixe, tem uma paredinha Com um buraco Dispositivo a postos Aqui ó Hã? Tem que atirar o Guedes aqui É bom do novo carregador O Guedes já abriu aqui ó Se vir em cara aqui você me avisa Beleza Ah o cara aí ó Oh meu Deus do céu Eu atirei Ah não, agora foi justo Agora foi ruim Como sempre né Falei pra ele que eu sou bom pra morrer Eu e ele caí Você matou ele? Matou ele? Ah, me matou Caraca velho Tudo de uma vez só Eu derrubei ele Nosso time inteirinho De uma vez só cara Só o Bolsonaro O Bolsonaro é zica Ele fica olhando Ele fica só na retaguarda ali Assim no buraquinho Aí ele sai correndo Joga uma granadinha na parede A parede explode Ele pula Dá uma esquivada daqui Outra dali Dá uma ruxada Pega o cara Ah, morreu Futebolzinho não foi legal não Vou parar de narrar então Cara, olha lá Vocês viram? O cara atira só um pouquinho E já mata cara Não sei o que que acontece Redshot Eles acertam um Se acertar um tiro na cabeça Cagada já mata Ah, mano Falar pro cem É muito roubado Então, mas e nós Quando a gente acerta o redshot Por que que nós não matamos? Se acertar um na cabeça Mata Então, mas eu dei uns par de tiros Aquela hora na cabeça Não teve jeito cara O cara não morreu Ae, vamo lá Vou de capitão cara Capitão é o que eu to jogando Assim Mais ou menos Mais ou menos Precisamos encontrar a bomba Não toca em qual que eu jogo bem Que eu não jogo bem Que me entende Fica alerta Senhor os Truni localizou uma bomba Tantando um rolezinho aqui Com o Hot Wheels Hot Wheels É, mano Hot Wheels eu vou te dar faltam 10 segundos como morrer rápido é isso aí 5 segundos aí já morri como assim o desativador foi protegido novamente vá até a localização da bomba e desative-a olha o inimigo detectou o lado de fora tem dois tem dois morreu o ninho o cara jogou gás filha da mãe o cara tá jogando gás é fácil né mano o cara meter gás aqui é fácil o cara vem na moral vagabundo a como velho ahhh tá de brincadeira cara mesmo o cara me mata de novo cara eu só tô morrendo galera dá dica aí no comentário tô ligado né mano ele não tá ligado não 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 o cara vai me mata pra um regaço eeeeee quem tá ai né né meu deus do céu vai me matar ele não é morreu de novo pelo amor de deus vixi vixi vocês tem que ganhar agora olha o ataque não vai ganhar a tua mãe não é assurra tem que ter metralha junto no time e tu ai só morre hein cara Hoje nós não temos sorte de ninguém. Não, mas tem dia que a noite é foda. Não, desde antes que eu não consigo jogar, só caindo. Só caindo? Desde antes que eu não consigo jogar mesmo, só morrendo. Eu também, desde hoje eu não consigo jogar, só morro também. Oi, falando nisso, a galera que está assistindo o vídeo aí, vocês estão ligados, né, mano? Minha caixa postal está vazia, estou esperando o meu Play 4 Pro chegar lá de alguém, alguém quiser doar para mim. Ok, já doa para mim também, vou colocar minha caixa postal lá no comentário. Ok, pessoal, eu quero dar a caixa postal para lá, tá ligado? Fortalecer essa parede. Fortalecer essa parede. Fortalecer esse aqui, então. Cara, a mina usa um... um esmalte preto aqui, é... uma mina de ponteira, velho. É louvinha, velho, louvinha. Não, pega a pena, mas eu uso esquema. Eu fui avistado, eu sei que fui avistado, danada, né. Deixa... deixa a bomba aí. Fica deitado. Fica deitado. Fica deitado. Fica deitado. Fica deitado. Fica deitado, jogando pra caraca, velho. Ah, o time... De repente eles já estão com um time formado lá, desde a outra partida eles já estão com um time formado. Olha lá, já morreu um Pô, a gente tá com um a menos ainda pra piorar a situação Olha lá, mais um Boa ideia Vai, vai, vai Já era, já era, deitei, deitei Primeiro cara que eu deito aqui, hein, galera Tô vendo, tô vendo, os caras tão entrando aqui Tá na frente de vocês É, eu tô vendo É, vi que você marcou, hein, vai marcar Tá quebrando a porta aí, ó Qual porta? Ainda resta um agente inimigo vivo Nossa, ele meteu um Essa espada é minha Tá Já era Tô falando que eu fui registar direto, cara Aí, ó, aí, ó, tio metade aqui, ó, só na correria, só na contenção Se não fosse o tio metade, eu não tinha ganhado Tô brincando, viu, galera Se não fosse o Ninho com esse tiro de doze no meio do peito do cara Que o cara quase tacou os botes pra fora Meu Deus do céu Ah, meu Deus O Ninho é o cara Um dia eu vou jogar assim Um dia eu vou jogar assim Mano, a gente tá com uma menos, velho Vamos lá, vamos lá Agora a gente Você precisa utilizar o seu drone pra localizar as bombas Cadê? Eu acho que eles estão na parte de baixo, né, ou não? Na parte de baixo ou na parte de cima? Dez segundos pra inserção Em cima também tá ali Cadê o listão? Inserção em cinco segundos Não achei ninguém aqui O desativador foi protegido na valentão Sua missão é localizar e desativar uma bomba O pessoal tá dronando, hein O Ninho já vai, que já vai por isso Achou, achou, tá um, é de baixo ou cima? Drone ativado Vamos marcar a desgraça das bombas Limite detectado lá de fora, Ninho Drone ativado Tem aí na frente, Ninho? Subiu os dois, subiu Os inimigos detectados lá de fora Vocês acharam uma bomba Tá aqui embaixo, aqui, ó Eles estão fazendo isso com vocês Tá, Ninho matou um Matou e morreu Pegou, pegou, pegou Ai, me deitou Ele botou a cara bem na cortinha, velho Eu não esperava Um agente aliado Nossa Tem dois, cara A equipe foi eliminada Não tinha jeito Mas o cara tava na espreita E aí, ó Ah lá, ele viu a minha sombra Ele viu a minha sombra Nossa, derrota, velho Só derrota E aí . Obrigado.